Todo mundo BR, verdade! Essa antiquária também é BR? Se for, vai ser everything! Todo mundo tem ping vermelho, exato! Aí você gabaritão! Oi, Todd! Deixa eu dar um oi pra ele com o meu visit! Ai, explodiu! É, sim! Vai explodir! Demora pra quebrar o vidro! Muito, aliás, muito! Nossa! Mas ele é muito poderoso, né? Não! 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 E aí 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 É um cowboy, cowboy é o capeta. Ah, não vou colocar ali na janelinha da igreja não, o cowboy consegue laçar por ali. Vou deixar aqui mesmo no cemitério Eu já lasco um espelho no antiquário Espera aí que eu consigo fazer passar da meia Ai gatinha, lamento, lamento, lamento Lamento aqui sim E salvava o seu mongai Vou colocar já na cadeirinha E aquele babado Salva logo Primeira vez que eu acerto um blink com essa skin Você tem flywheel? Tem Sai daqui sua vagabunda Vagabunda Nossa, a santifária vai me fazer um mod Eu não sei quem foi pior aqui Eu ou ela Os dois Ó, Isaac Eu xinguei de vagabunda a boneca Viu não, player Antes que interpretem errado Beleza Não deu dessa vez, né anjinho? Não foi dessa vez O Durel Girl já tá morto, né? Acredito eu Olha que diabo É, com cópia não tem o que fazer Tipo, realmente Se a Blood Queen fez cópia Não tem o que fazer Olha Ele é muito poderoso, né? Esse cowboy Nossa, obrigado Não sei se você assiste meus vídeos, cowboy Mas uma dica pra você Numa situação dessa É você Colocar a Little Girl ali na janelinha Sabe? Aí, tipo Eu vou pegar E se eu não tiver blink Eu não vou conseguir fazer nada Aí depois de você deixar na janelinha Você tenta fazer ela dar struggle, sabe? Porque não tinha nenhuma cadeira ali perto Ia ser everything pra ti Ah tá, que esse hit não pegou O cara é BR E esse hit não pegou Imagina se fosse gringo Ah tá, que isso? Tá, eu sei que o Cowboy tem Flywheel Ah, ele já vazou daqui Achei que ele tava ali Mas como eu falei É muita informação na tela quando você põe o espelho Muita informação Na próxima partida eu vou jogar sem acessórios pra ver Eles estavam vendo de Tipo você juntar efeito de acessório De um acessório com o efeito do outro Então seria legal se desse pra tirar Por exemplo Tirar os efeitos do espelho Quando você põe o espelho Tipo isso daqui Essas rosas aqui Você tira e põe Tipo só tira ela e deixa o efeito do carregar Porque olha isso Saiu já Mas como eu falei é muita informação na tela É muita coisa Nossa, eu levantei assim do nada Eu tava sentado o jogo Agora sentei Agora sentei Everything Amei Ainda pra próxima partida Um salve aí Ó, o Todd é meu amigo Agora o Fittipaldi O Kaka A Kizze e o Todd Obrigado pela participação no vídeo galera Foi everything Agora eu vou Ir sem acessório Tipo sem efeito dele Mas eu vou continuar com a máscara no rosto Porque é bonitinho Não é verdade? É verdade Vou botar sem pôr o O efeito Pra ver se melhora alguma coisa Se bem que no Eu tava jogando umas partidinhas de tarot Eu não sei quando é que o vídeo vai tá saindo Mas tipo Tava bom até aqui Não tava ruim Eu acho Nossa Ah tá Já ia falar Graças a Deus Que tá travando né A skin fazendo o papel dela Ah, vai tomando o seu cozinho Tu acha mesmo que eu vou ficar em você? Pupy Tear Jamais Só dou chase em Pupy Tear Quando eu tiver 4 numa partida É, pra lá você não vai Porque lá aquela área lá é babado Pra cair tablo de coelho Sem o espelho Obviamente Não achei que ela fosse fechar a pallet Nossa, mas já tinha outra Aí eu vou dar Blink no aberto mesmo Pra matar logo né Querida Porque É aquela coisa Tá, eu ainda não pude provar Do Do babado sem acessório Mas Eu acho que Vai tá bem melhor Nossa Já foi uma máquina Mas Eu não tô enxergando nada De qualquer forma Nossa senhora Tá, vamos ver agora Não deu pra ver muito bem Porque a diva Caiu pro meu hit normal Nossa Como é que pegou na Enchantress Não entendi Agora esse Pupy Tear Não se cura Porque não tem ninguém machucado E eu não vou ferir o mercenário Porque senão Ele vai se curar Não se cura Não se cura Não se cura Tchau, tchau. Deixa eu ver a distância. Ah, tá. Tava longe. Porque às vezes, eu não sei o que acontece, que o hit ele não pega mesmo tanto perto. Não é, galera? Arrasou. Será que o jogo dela travou? Por isso que eu dei esse teste. Espere. 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 Tchau, tchau. Ai, Deus. Quero saber qual que é o infeliz que tá aqui. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ver. Enquanto esse Tinnitus não desativar. E esse Puppetier não tanca Detention. Ele cai direto agora, porque ele tá com um lapinho. Ainda está por aqui. Que burro. Graças a Deus, né? Que se jogasse igual a gente, normal, não ia estar... Ganhando essa partida. Ainda bem que ele fez isso. Enfim, galera. As partidas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou testar o acessório dela nas skins A. Beleza? Então, fiquem ligados que... Vai ter ainda a gameplay com as skins A testando o acessório dela. Pra ver como é que fica. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.